Essa parte de contrato. Ele é um cara que já está envolvido no esporte e aí ele realizou o sonho dele, que é criar um time de futebol. E o Zeta hoje já é um time profissional? Hoje, não. A gente já foi aceito pela Federação dos Estados Unidos. A gente vai atuar na Liga Profissional no ano que vem, 2024. Certo. Então, a temporada começa em abril, no começo de abril, já primeiro. Então, agora a gente atua na UPSL, que, para quem não conhece, é a quarta divisão dos Estados Unidos, mas é considerada semiprofissional. Então, a gente basicamente joga os jogos regionais, se ganhar, joga contra a outra região que está mais próxima, por exemplo, o Sul e o Norte. Aí os vencedores das duas conferências jogam um contra o outro. E aí, se ganhar esse jogo, você pode jogar o Nacional, e aí joga contra a Flórida e tal. Mas é tudo semiprofissional, mas é bem estruturado. Sim, os Estados Unidos em si é muito bem estruturado. Você pega desde o high school mesmo, do college e tal, até o profissional. É tudo muito bem feito. Exato, exato. Esses são os passos para... Como é que um time regional vira profissional? Dinheiro, né? Estados Unidos é dinheiro. É, então... É franquia. Você só chega, paga... É uma franquia, é uma franquia. Então, pô, antes da gente... A liga que a gente vai jogar no que vem, só para não fugir antes, é a Nisa, né? Então, antes da gente escolher a Nisa, a gente teve várias reuniões com outras ligas, que é a USL, a MLS Next Pro, que é a tier abaixo da MLS mesmo. Então, é meio que pagando. Então, eles vão... Ó, MLS para você entrar aqui é tanto. Eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, falando que ele... Acho que retrata bem isso no podcast dele que ele foi, que ele fala que, assim, o Messi chegou agora aqui na MLS, mas ele já vendeu o Orlando City há um tempo e ele participou da reunião, porque isso já acontecia há muito tempo. Por quê? Todo mundo paga um pouquinho do salário do Messi, porque a liga americana é uma liga muito diferente das outras tipos de liga no mundo. Exato. Então, todos eles são sócios, todos eles fazem parte da MLS. Exato. Todo mundo tem um pedaço, né, da MLS. É, eles chamam de, em inglês, sharehold, né? Você pega um pedacinho, uma porcentagenzinha, você vira membro do board, né? Que é como se fosse conselho. A Nisa também tem isso. Então, a partir do momento que você paga ali, você vira o dono da liga e aí você também está na mesa ali aprovando outros clubes que estão querendo entrar na liga. Então, você fala sim ou não. Por exemplo, a gente, quando a gente foi, aplicou e tal, a gente fez todo o processo, teve uma reunião, pô, com os donos de todos os clubes da Nisa e aí eles aprovam sim ou não. Então, a gente faz uma apresentação igual a escola mesmo, pô, você ir de frente ali com os caras, tal, televisãozinha, explicando o projeto, PDF e tal. Eu pensando, cara, agora é muito ruim isso na escola. Não tem que fazer agora profissionalmente, né? Não tem que fazer profissional. E aí, no final, eles falam, ó, gostamos e tal, agora eu peço que vocês, por favor, saiam da ligação, que é por Zoom, né? Saiam da ligação e aí agora a gente vai decidir. Sim ou não, se vocês entram ou não. E aí eles mandam um e-mail depois, parabéns, vocês foram aprovados ou, infelizmente, vocês não foram aprovados. E aí, no ano seguinte, não no ano seguinte, no dois meses seguinte, a gente já tinha outro clube querendo entrar na liga e a gente já era membro. Então, a gente estava ali agora, tá ligado? Então, tipo, pode criar. E vocês também já fazem parte da seletiva, digamos assim. E é um time de Irvine, então, doeu esse sim, viu o que eu falei pra eles? Se eu falasse não, eles talvez iam ter um problema ali pra eles entrarem em Irvine e tal. Pode criar. Porque a gente vai... Caraca, a gente vai assim, provavelmente, daqui a um tempo, se fizeram um time também competitivo, vai ser rivalidade, né? Rivalidade, rivalidade total. Vai virar rivalidade, porque dois times na mesma cidade... Não só rivalidade entre fãs e entre o futebol em si, mas é business também, né? Então, tipo, os mesmos jogadores que eles vão atrás, que são jogadores locais, é o mesmo público, é a mesma galera. Pode crer. A gente só vai ter que vender melhor o projeto, mas é saudável. Os dois vão ter que fazer um... Os dois vão levar no nível, né? Vão ter que fazer um... Vai ter que fazer um bom trabalho pra você poder convencer esses jogadores a virem pra gente, né? Caralho, caralho. Pode crer, mano. É muito legal, muito legal. Muito louco, mano. As ligas, elas... Tem algum campeonato que as ligas competem entre si? Tem. Tem a Open Cup, que a gente tá jogando agora. Pô, isso é super interessante de falar da Open Cup, que é, pô... A gente tava conversando com os guris aqui no backstage. A Open Cup é a maior... É a maior Copa dos Estados Unidos. Ela dura muito tempo. Então, a gente... Puta, se eu parar pra explicar aqui, é... Pô, eu vou ficar aqui o dia inteiro e é muita coisa e eu também nem tenho na minha cabeça. Mas é basicamente o seguinte. A UPSL, como eu disse, é a liga semiprofissional, né? Certo. Então, tem uns jogos entre os times da UPSL que vai decidir se você vai poder entrar na Open Cup. Só que esses jogos demoram uma cota pra você poder, tipo... Pra acontecer o jogo. Pra você, na real, ser aprovado pra jogar na Open Cup. Então, tipo, são quatro rounds e eles demoram. Um mês de diferença entre cada jogo e tal. Então, tipo, a gente jogou o terceiro agora no domingo passado. Então, primeiro a gente ganhou a Kim Irvine, no segundo a gente ganhou a Kim Irvine em casa. E aí, no terceiro jogo a gente foi jogar em escondido. E aí, a gente ganhou nos pênaltis. Pô, foi um... Também foi o maior... Sofrido. Sofrido, sofrido. E foi o maior... Maior disputa de pênaltis que eles já tiveram na história, assim. Então, tipo, foi 10x9. Então, rodou pra caramba. Então, goleiro bateu. Chegou o goleiro, bateu. Nossa! O nosso goleiro guardou na caixa. É, qualidade. Aí, então, ganhou esses três e agora a gente joga o quarto round que é a Qualifies. Como se fosse a Copa do Mundo. Sabe? Então, tipo... Uma refrescagem, mais ou menos. É, como se isso. Pra você ver se você vai poder entrar na liga ainda. Então, tipo, a gente vai jogar o quarto agora dia 19 de novembro. Depois eu falo mais detalhes sobre isso pra vocês entenderem. E aí, se a gente ganhar, aí sim a gente tá no... Dia 19 de novembro vai ser aqui em Irvine? Em Irvine, a gente. Pessoal de Ossi, vamos colar aí, vamos apoiar aí. Vamos colar lá. Vamos colar lá. Dia 19 de novembro a gente vai estar lá. Dia 19 de novembro. E eu tô, pô... Eu tava pensando aqui, a gente tava conversando antes sobre isso também com o molecada aqui do Zodofundo. Já tava pensando na minha cabeça e não quis falar, mas, pô, dá pra fazer um... A gente tá querendo criar uma parada de fã e tal. Dá pra gente fazer um churrasco. Não sei se o financeiro vai liberar, mas por nossa conta, churrasco, sambre, o caramba, pra gente dar uma aquecida no povo brasileiro aqui. Agora vai todo mundo, pô. Aí, Tim, vai. Ô, JP. Churrasco. Vamos, pô. Vamos embora, zentado. Eu tô de uniforme, eu tô de uniforme. Tô zentado. Da hora, da hora. Então, e aí, depois que se classificar, se passar nessa repescagem, aí tem a possibilidade já de entrar direto na... Aí você entra na Copa. Só que você não tá na Brackets ainda, que é aquela... O round de 32, o round de 32, como que fala, é... Como se fosse quartas de final, oitavas de final. Tipo uma mata-mata. Você não tá... É, você tá no mata-mata ainda, pra você poder entrar nessa bracket. É, 32 avos, né? Isso, 32 avos. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, aí vão ser três rounds, aí diminuiu de quatro pra três. Só que aí a gente já... A gente já passou pelos times da UPSL. Então, se a gente passou, quer dizer que a gente é o melhor da UPSL. Entendi. Entendeu? Só que passar 11 da UPSL e outras ligas semiprofissionais que tem, que não é só a UPSL. Então, passar 11 desse time, dessas ligas. Então, se eles passarem, se a gente também passar pra esses três jogos que vai rolar, aí a gente pode jogar contra um time da terceira divisão dos Estados Unidos, no primeiro jogo, né? Se a gente ganhar, a gente joga contra um time da segunda divisão dos Estados Unidos e aí você ganha o outro jogo, aí é MLS. Começa MLS. E aí... Ganha as oitavas. Não, aí é como se fosse o final desses playoffs. Pra você poder entrar na bracket, entendeu? E aí, se você... E se você ganhar em torno da bracket, aí é o sonho, né? Jogar contra o ET, o Messi. Mas a gente tá quatro jogos, tá quatro jogos do Messi. Possível pra caramba. Possível, possível. É, do... Do Messi... Já pensou o Messi jogando pra você aqui no Great Party? Já pensou o Messi aqui do lado de casa? Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. O suporte de vocês aí, pô, lá na hora do jogo vai ser primordial pra trazer o ET pra ir pra Irvine. Nossa, imagina o ET do lado de casa, velho. Caralho, mano. Os moleques eu tô feito, eu paro de trabalhar. É, exato. Eu falei, mano, se eu tomasse um chapéu do Messi, eu ia ficar feliz da vida, mano. Porra, tá ligado, mano? Não, tem uma pergunta. Se você... Vamos, pô, vamos criar um cenário aqui. Você tá dentro do campo. Deu tudo certo. Você tá dentro do campo do Messi. Você marca ele, você tá ali, você fica em cima dele ali ou você fala, não, mais longe possível? Mano, é que eu acho que não tem nem a possibilidade de eu não... Tipo assim, conseguir marcar ele, tá ligado? Porque você olha, você fala assim, os melhores... Os melhores do mundo. Mano, o Sérgio Ramos tomava a taca do Messi todo jogo. Imagina eu, que eu não sei nem marcar. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu ia tentar, mas não ia dar, mano. Mas dá um carrinho nele, você fica pra história, você sabe. É, fica pra história. Não sei se é bom ou se é ruim, né? O pessoal do outro dia vindo atrás de mim, tá ligado? Se é um carrinho bom ou ruim, tá ligado? Exato. Mas já fica enjoado, né? Foi isso, dá um tapa com quem, mano? Mas, é, não. Tá ligado? Se você falar pra ele, se você falar pro Messi, você vai perguntar isso pra ele? Não, se você... Ah, tá ligado. O Messi, pelo amor de Deus. O Messi, eu tava com quem? Vai chupar o laranja com o Messi? Então segura, filho. Pô, mas que da hora, da hora. Tem um time de Olsia, de Irvine aqui, representando essa parada. Pô, obrigado. Eu imagino. E, tipo assim... Vou atropelar o time do Messi? Não, difícil, mano. Só ele acaba com o jogo, gente. Me desculpa. Olha, ó. Tá com a camisa da Zeta aí, cara. Não, verdade. Não, é branco. O Cassius sabe, futebol é jogado, né? Como você vê o futebol? Porque, mano, o David Beckham foi o cara, o primeiro grande que veio pra cá agora nessa nova geração, né? De futebol nos Estados Unidos e tal. Aí depois veio o Ibra, Douglas Costa e tal, e vários outros. Mas como você vê os Estados Unidos daqui uns anos com o Messi estando aqui, tá ligado? Cara, eu... Tá esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também tô esperando você se inscrever no canal. Corre lá!